...de nada, entendeu? Vem a penta aqui, vou jogar pra cima. Para livre, livre. Vou jogar pra cima, você pega. Ele não acabou, ele não viu. Se a pessoa não tiver, ele não vai ganhar. Não, não vai ganhar. Vai? Vai! Atenção. Um, dois, três. Um, dois, três. Ganhei! Esse cara, hein, pai? Ganhei! Marcelo Cordeiro, Planaltina, Goiás. Esse cara que pegou em volta. Onde? 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 Onde ganhou? Onde ganhou? Ele não ganhei, cedo! Dá pra ver, bro? Dá, dá pra ver. Fechou? Fechou, aham. Eu quero te brincar! Cadê o Wad? Vaziu! Porra! Arrasou! Porra na cara dele. Porra, velho! Porra! Fiquei foda, cara! Onde ganhou? Onde ganhou? Quem ganhou? Tava cagada. Tava cagada, cagada, cagada. Boa, tá cagada, 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 cagada. Tava cagada, 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 cagada Tchau, tchau.